When I was just a little girl Tô viva! Olha a vinheta! Tá, agora então. Então, gente, eu não morri, estou vivíssima da Silva. E eu vim aqui pra dizer o que vocês já perceberam, mas eu sou redundante, eu vou falar assim mesmo. Eu desisti do VEDA completamente, peguei um período de provas minhas, e como eu tenho aula de noite, fica complicado, tinha que estudar de manhã, comecei a fazer o balé, enfim, tem mil desculpas. Mas também porque os vídeos não estavam ficando legais, eu não estava gostando do resultado, eu estava filmando o nada, assim, com o celular. E não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer de vídeos diferentes, eu quero fazer sobre assuntos diferentes. Eu até quero... eu queria a opinião de vocês do que vocês acham, porque eu criei esse canal e basicamente ele ficou só de livros. Mas essa não era a minha total intenção, eu quero que ele tenha muita, muita parte de livros. Tem muitos vídeos pra gravar sobre os livros. E ele tem me ajudado muito a ler mais, e, né, a conseguir gostar mais desse mundo literário, que eu sempre gostei, na verdade, mas está mais dentro dele. Mas eu quero fazer coisas diferentes também. Eu sei que tem muitos meninos que também assistem esse canal, e eu não quero deixá-los de fora. Mas eu já pensei em fazer vídeos de lookbook, sei lá, vídeos sobre até edição de fotos, vídeos, vídeos de compras sem ser de livros, compras... Enfim, eu não sei o que vocês acham. Eu gosto muito de ver canais assim. Eu não pretendo virar um canal de moda, nem nada do tipo, porque eu não sei nada disso, então eu não vou fazer tutorial de maquiagem, nem nada dessas coisas. Mas eu gosto muito de montar look, de me arrumar, eu vejo muito e-hurt, lookbook, eu gosto muito dessas coisas. E eu queria trazer também essa parte de mim, bem menininha, aqui pro canal. Eu deixaria separado, uma playlistzinha direitinho, enfim, o que vocês acham. Me deixem aí nos comentários, ou cliquem em gostei nesse vídeo. Não sei se pronunciem. Mas hoje eu vim mesmo pra dar um fechamento do Veda. Tchau, Veda! E também, pra abrir esse canal novo, eu aprendi a mexer no Photoshop, aprendi a mexer no Sony Vegas, apesar de meu computador ser horrível, mas enfim, o Sony Vegas é um editor de vídeo que eu tentei começar a usar, enfim, talvez mais pra frente eu faça um vídeo falando sobre editores, e o que que eu uso, como eu faço, sei lá, se vocês quiserem também. E, enfim, eu tô muito animada, porque... Ah, e vou pôr até a vinheta, ó, vinhetinha. Ah, hein? Tipo, uma vinheta super básica, né? Tipo, qualquer um faz. Faz? Qualquer um faz. Mas eu fiquei super animada. E eu consegui, eu mesma, ceder o bannerzinho do canal, como eu queria, troquei aqui, ou aqui, não sei, a menininha, sabe, que ficava aqui, eu ajeitei, botei direitinho o que eu sempre quis, fiz essa vinheta. No fim desse vídeo, talvez tenha uma surpresa que eu aprendi a fazer, gente! Muito legal! Enfim, tomara que dê certo! E, sei lá, dei uma mudada aqui no fundo, escolhi... Eu acho que... Eu sempre gosto de mudar o fundo dos vídeos, às vezes eu gosto de fazer na sala, às vezes virado pra minha cama, aqui pra lá, mas, não sei, eu arrumei aqui as minhas luzinhas, mas foi de bonitinho! Enfim, é só pra dar um oi, dizer que estou bem, e que tem vídeo aí, já grafei vários vídeos de resenhas, então, quem sabe, semana que vem, não sei, mas vai ter vídeo novo, e com uma qualidade um pouco melhor, eu espero. Eu não mudei a câmera, nem nada, mas eu aprendi a mexer um pouco nela na iluminação, pra não deixar aquele vídeo amarelo, sabe? E, é isso, espero que vocês gostem desse novo layout, desse novo jeito, sem... E me perdoem por não continuar o VEDA, mas não deu mesmo, não estava ficando legal, estavam muitos vídeos e pouco conteúdo, pouca qualidade, então, eu preferi diminuir os vídeos e deixar legalzão, assim, pra vocês. E é isso! Um beijo, se inscrevam aqui embaixo, deem um gostei pra me ajudar, por favor, e, vamos lá! Um beijo pra vocês, até mais! Tchau! Então, mais um VEDA, e, pois é, como sempre, 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 eu...